Ah, nossa senhora, é muito... Melhor acender que deixar pagado. Mais de 70% da população brasileira está endividada. E num país onde 70% da população está endividada, a gente se pergunta como investir tendo dívidas. Tem sim formas de você investir endividado e tem momentos que você nem sequer pode pensar em investimento se você estiver endividado. E eu vou te explicar quando e como você faz para investir se você estiver endividado. E você que está chegando agora no canal e não é inscrito, até porque a gente só tem 500 inscritos, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você ficar sempre à parte de qualquer novidade sobre finanças e investimentos aqui do canal. Agora tem sempre aquela questão de investir ou não com dívidas. Tem momentos que sim, pode investir com dívida e tem momentos que não. Principalmente porque os juros no Brasil é muito alto. Fora que uma dívida de mil reais no rotativo do cartão, em cinco anos a dívida seria mais de um milhão de reais. Porque é assim que funciona os juros contra a gente. Mas basicamente, para você saber se você consegue investir com dívida ou não, você precisa analisar uma coisa primeiro. Você consegue sobreviver? E quando eu falo sobreviver é você ter o custo básico de qualquer ser humano, o custo da sobrevivência, que é você comer e você ter sua higiene pessoal. Porque se você consegue ter essa parte da sobrevivência, a gente consegue investir. Se você não tem... Mas primeiro você precisa entender o que é necessidade e o que é desejo. Necessidade é algo que você não pensa muito, se é sim ou se é não. Ela é necessidade, ela é preciso. Você não tem opção. Agora, o que é desejo, você pode escolher. É um controle. É muitas vezes uma compra por impulso, que você não precisa. É você pedir iFood todo dia, que aí já passa muito para ser um desejo, não é mais uma necessidade. É você querer sair todo dia e passar o cartão, já não é mais uma necessidade, é um desejo. Outra coisa que também é que não adianta você sair de uma dívida para entrar em outra, ficar saltando de dívida em dívida. Se for para sair da dívida, é definitivo, para ter uma vida financeira melhor, uma vida financeira mais estável. Mas Vitor, como eu faço para saber se eu posso ou não investir tendo dívidas? Primeira coisa que você vai saber. A primeira, se você não tem dinheiro, você não tem como investir, né? É muito claro isso. Mas em dois casos, se você tem dívida, mas você ainda consegue pagar e ainda ter algum dinheiro sobrando, mas você consegue manter o seu padrão de vida, você vai pegar o quanto você ganha, vai saber o tanto que você gasta e vai fazer a sua reserva de emergência. Se você ganha R$1.500 e seu custo de vida é R$1.000,00 vezes 12, R$12.000,00 é o seu custo de vida. Significa que em 12 meses, você vai estar protegido com R$12.000,00. Se acontecer algum imprevisto, algum acidente, algum problema, você vai ter da onde tirar dinheiro. No segundo caso é, caso você esteja endividado e não sobra dinheiro, você vai ter que ir cortando o gasto, saber o que é necessidade e o que é desejo, e ir fazendo uma lista de cortes e possíveis coisas que você pode economizar. Outra coisa, caso você esteja endividado, é que você tem que ficar atento aos juros mensal que você está pagando daquela dívida. Porque se você tem um juros muito mais alto do que qualquer aplicação financeira, primeiro, tenta descobrir os juros que você está pagando e depois você vai no investimento mais conservador do Brasil, que é o Tesouro Selic, não a poupança, o Tesouro Selic, e vai ver o quanto ele está pagando por mês. Se os juros da sua dívida for maior que os juros da Selic por mês, não compensa investir, compensa muito mais você dar um jeito, fazer alguns cortes e pagar a dívida. Porque se os juros for mais alto e ela se transformar numa bola de neve, provavelmente os efeitos dos juros virar uma bola de neve contra você vai ser muito mais difícil sair caso a dívida fosse menor. E aí E aí E aí E aí E aí